O Dia do Trabalhador foi comemorado no domingo, dia 1º. Porém, na última sexta-feira, sindicalistas se reuniram na Praça Dermeval Barbosa Moreira para lembrar a data, que para eles representa muita luta pelos direitos. Aqui é, hoje o Fórum Sindical reúne o conjunto dos sindicatos de Nova Friburgo, seja professores, seja químicos, vestuários, trabalhadores da Constituição Civil. Todos os trabalhadores são reunidos no sentido de dizer nós não vamos aceitar retirar os direitos dos trabalhadores. Por isso, o 1º de maio vai ser sempre lembrado. Como é domingo, a gente está fazendo hoje, nesta sexta-feira, mas domingo, 1º de maio, é dia de luta. Panfletos também foram distribuídos para a população nas calçadas. O carro de som foi utilizado pelos sindicalistas. Segundo eles, a classe de trabalhadores que mais está precisando de apoio no momento é a dos professores. Os outros sindicatos de trabalhadores através do Fórum Sindical têm apoiado de forma irrestrita os profissionais de educação. Então, já esse tempo todo, os aposentados e pensionistas não receberam, só receberam depois da pressão, quando teve a liminar, que o governo do Estado obrigou a pagá-los. E também apoiando a ocupação do Colégio Amel Jaique pelos estudantes, porque todas são as trincheiras de luta dos trabalhadores hoje. E nós, trabalhadores da iniciativa, nós temos que ficar atentos, porque já são 10 milhões de desempregados. Mas isso, fruto dessa crise forjada por causa desse golpe político que existe aí no nosso país e nós vamos estar na resistência sempre.